Música E a sexta semana né, se é festado, o Gisela Muzorta declara e a Tina né, governo aloca o orçamento geral do estado Tina né, BOT Maibê Baracliu aloca o salário no fundo do Covid-19 não é a sua prioridade a atuação de infraestrutura básica Cira né, Sambemos, estrada e a área rural Ramos orta até tem, governo precisa for atenção sério no zero orçamento geral do estado né o qualidade do nebel e cria desenvolvimento sustentável do povo liu-liu e a área rural Cira Tina né, governo e a capacidade de execução do orçamento lá do qualidade dia e mesmo quando até te executa cinquenta por cento, executa sessenta por cento e te conta o voto todo cinquenta, sessenta por cento que as tendem, inclui pagamento de salários e inclui voto todo que é os produtivos agora, execução orçamental ou qualidade e o setor de infraestrutura B é estrada, estrada rural a esta área né então, execução orçamental para setores de infraestrutura né, então fraco lutar Horta afirma, precisa ir a plano integrado Ida onde concentra a reprioridade Cira né, né, necessário para atendimento público união no né, beliratou o desenvolvimento ou qualidade do povo tam, por orçamento geral do estado né importante, governo tem que executa o plano cita tal o mútuo execução orçamental quando até te assobarei claro, vencimento funcionário cinquenta mil e pagamentos oi oi oi, que é halo cesta básica o lucro apoio o programa covid né, o executor orçamento velho aslos e a proposta do orçamento geral do estado tinane o montante bilhão tolurecin maibê setor produtivo Cira Hanesan Agricultura Educação Saúde Seilao Hak Dasak João Bosco Dias Dilma Sujeti GMN o vícue o vícueno o vícue